Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Exclusividade Come on now! Ready to go home? Come on now! Antares que quebra tudo Get up, get up, get up Get up, get up Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Antares, Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo No Spring Love é o Vivo Come on now! Ready to go home? Come on! Ponte, duete, telé de maçarim Ponte, duete, telé de maçarim Antares que quebra tudo Antares que quebra tudo O Spring Love é o Vivo O Spring Love é o Vivo Come on now! Ready to go home? Come on now! Antares que quebra tudo So get up get up get up,诶 Vanessa 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 Não para não para não para não para Boa bó pode duete, telé de maçarived A Mitarbeiteris que quebra tudo Tu intriguing a bola real Boa bó千 duet, telé de maçarived A plumbing a tarifa, a tio que quebra tudo O Espringue Love é o vivo Vantares, 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 Vantares Vantares que quebra tudo O Espringue Love é o vivo Vou antes do et, até led, matare Vantares que quebra tudo O Espringue Love é o vivo Come on now You ready to go home? Come on Vantares que quebra tudo Get up, get up, get up, get up Vanessa Vantares que quebra tudo Vantares, 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 Vantares Tchau, tchau